A sua força vem de Deus. Eu sei que tem momentos que nós nos sentimos tão fragilizados, não é verdade? Que nós achamos que não vamos conseguir suportar. Não vamos conseguir superar, avançar. Não é desse jeito? Porque nos sentimos enfraquecidos demais. Talvez você que está aí do outro lado está sentindo exatamente agora um desânimo, uma desmotivação, uma fraqueza tão grande. Não somente na tua alma, mas também no teu corpo. Porque a dor da tua alma é tão grande que até o teu corpo está sofrendo agora. Você sente como se não houvesse força nenhuma em você, até mesmo para fazer as atividades diárias do teu dia. Porém, Deus manda dizer assim para ti nessa hora. Eu sou Deus que te renovo, não tenho te esquecido, também não tenho te abandonado. Vou eu te colocar de pé, te renovar, porque tenho muito para fazer na tua vida. Quem estava pensando que a tua história tinha acabado está muito enganado. Muito mais ainda vou fazer neste lugar, através de você. Então, aquieta o teu coração, porque Deus vai te renovar. Você crê nessa palavra? Declara. Eu creio nessa palavra. Declara aí. Eu creio nessa palavra. Tem alguém que hoje acordou sentindo-se como se não houvesse vigor nenhum em você. Força nenhuma, ente. Talvez alguém olhando de longe até diria, ai, que preguiça. Ou, ai, que isso, que aquilo, ou até te interpretaria mal. Mas não sabe o peso na alma que você está carregando. Não sabe a dor do teu coração. Não sabe o quanto isso está te fragilizando. Há uma sensação dentro do teu coração que algo está faltando. Ei, quem está de fora não está entendendo. E tem gente que está até te julgando. Não é desse jeito? Declara. É verdade essa palavra. Declara. É verdade essa palavra, mas Deus manda dizer que Ele está te justificando e te renovando. Você crê nisso? Você crê nisso? Declara. Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. Deus marcou encontro com alguém aqui hoje. Que estava se sentindo completamente cansado. Completamente sem força, desanimado. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. Ei, eu não vou te largar. Estou segurando na tua mão agora. Estou eu te sustentando de pé. Estou dizendo que não vou embora. Porque você é meu. Porque você é minha. Não vou te deixar. Quem quiser te atingir por Deus, primeiro vai ter que passar. Declara. Deus cuida de mim. Declara aí. Deus cuida de mim. Tem alguém que nem era para estar ouvindo essa mensagem aqui. Você sabe muito bem onde era para você estar agora. Você sabe muito bem que nem era para você ter entrado aqui nessa mensagem. E de repente aqui você está. E olha só. Deus manda dizer assim para você. Te trouxe até aqui para te dar um afago. Te trouxe até aqui para te dar um carinho. Te trouxe até aqui para te mostrar o meu cuidado para contigo. Tu está pensando que eu não estou te vendo? Fragilizado. Com lágrimas nos olhos aí do outro lado. Tu pensa que eu não estou te ajudando, te sustentando. Porque você não está me sentindo. Deus manda dizer que mesmo sem sentir a presença dele, todavia ele contigo ainda está aí. Papai manda falar para você que ele vai te renovar. Ele vai te fazer voltar a sorrir. Tem alguém que está dizendo. Não, Natália. Nunca eu vou ser feliz. Nunca eu vou voltar a acreditar. Nunca eu vou voltar a ser pleno, completo. Neste lugar. E Deus manda dizer. Ei, que por dentro ele vai te restaurar. Dentro da tua alma. Porque ele sabe do peso que você tem carregado. Ele sabe das dores que você tem sentido. Ele sabe pelo que você tem passado. Alguém está olhando de longe, te criticando e te julgando. Alguém está te olhando de longe e te apontando. Sem saber o que você está enfrentando. Não é desse jeito. Mas Deus manda dizer para ti. Ei, que de você aí neste lugar ele está cuidando. E ele não vai deixar a tua história terminar desta maneira. Ele não vai te abandonar na tua fragilidade. Ao contrário. Deus manda dizer que ele te socorre. Deus manda dizer que ele te ajuda. Deus manda dizer que ele é contigo. Deus manda dizer que muito mais ele fará neste lugar. Quem estava pensando que a tua história estava acabando. Vai se surpreender porque ela está só a começar. Papai fala para você nesta hora que ele vai te renovar. Vai alegrar o teu coração. Vai te colocar de pé. Te prepara. Tu vai voltar mais forte para aquele lugar. Recebe. Declara aí. Eu recebo essa palavra. Declara aí. Eu recebo essa palavra. Deus manda falar aqui para alguém que estava dizendo. Eu não tenho forças. Eu não tenho forças para voltar a trabalhar. Eu não tenho forças para voltar para aquele lugar. Eu não tenho forças para voltar para as minhas atividades rotineiras. Eu não tenho força. Deus manda dizer que você vai voltar mais forte. Porque a tua força vem de Deus. Você não tem. Mas ele tem. E ele vai te sustentar. Deus manda dizer aquilo que você não tem, ele tem. E ele vai enviar para você neste lugar. É força que você precisa? Pois é força que ele te dará. Ei, é bom ânimo que você precisa? Pois é bom ânimo que ele te dará. Deus manda dizer para você. É de esperança. Alegria, felicidade, contentamento que você precisa. Pois é isso que ele vai te dar nesse lugar. Levanta a tua cabeça. Deus não tem te abandonado. Deus não tem te esquecido. Deus não tem te deixado. E daqui a pouquinho, Deus manda dizer para você. Ei, que o novo tempo será chegado. Quem te viu no chão vai se surpreender. Quando vê você. Ei, com sorriso de ponta a ponta realizado. Porque Deus manda dizer, é assim que ele já te vê. É assim que ele já te enxerga. É assim que ele já contempla. Declara aí, declara, eu serei realizado. Declara, eu serei realizado. É, não sei o que vai precisar acontecer aí, mas Deus vai fazer, viu? Levanta a tua cabeça. Deus manda dizer, não se inquieta. Não se entristeça. Não desanima. Não retroceda. Eu sou contigo neste lugar. E aquilo que você precisa para ser realizado, sou eu quem vou operar. Você pensa que não vai conseguir porque não tem forças em ti. Mas forças Deus te dará. Declara aí, minha força vem de Deus. Declara aí, minha força vem de Deus. Minha força vem de Deus. A tua força vem do Senhor. Vai ter gente surpreendida com que Deus vai operar na tua vida. Vai ter gente surpresa com que Deus fará na tua história. Porque Deus manda dizer que no meio da tua fragilidade, Ele não vai te abandonar. No meio das tuas dores e inquietudes, Ele não vai te deixar. Papai, manda falar para você que daqui a pouquinho, Toda a história vai mudar. Você crê, toma posse, recebe. Entende que Deus marcou um encontro com você aqui hoje. Que essa resposta é providência de Deus para a tua vida. Que esse vídeo chegando até você é um cuidado de Deus para contigo, No meio das tuas dores. Você crê nisso com muita fé? Então, confirma aí nos comentários com o teu. Amém? Amém, Cris. Quero orar com você nessa hora. Coloca teu pedido, coloca tua petição. Coloca aí o teu pedido de oração que eu quero apresentar a tua vida a Deus. Amém? Quero apresentar você ao Senhor. Antes de orar, deixa a curtida e compartilha esse vídeo com alguém. Alguém precisa ouvir a palavra de Deus e você vai ser o canal de benção. Deixa Deus te usar. Oremos. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença para te adorar e exaltar. Bem dizer o teu santo nome. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar essa petição que essa pessoa aí do outro lado está colocando nos comentários. Não sei o que ela está colocando no teu altar, não sei o que ela está te pedindo, não sei o que ela está clamando. Mas eu quero unir minha fé com a fé desta pessoa agora. E quero profetizar que exatamente isso vai se realizar. Exatamente isso vai chegar. O Senhor vai operar, vai alegrar o coração, as forças vai renovar. Não é o final da história porque esta pessoa ainda muito vai ter o que comemorar neste lugar. Declare e profetizo sobre você um novo tempo. Declare e profetizo sobre você e a tua casa uma nova história. Deus é contigo e não tem te esquecido. Se você crê, toma aposta e recebe. Confirma aí nos comentários. Conte o amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só, marca três pessoas para ouvir essa mensagem com você hoje, tá? Beijo grande no coração. Fica na paz de Cristo. Amém.